Rapaziadinha, chegamos na próxima casa e eu já amei, mano! Que isso? Mano do céu! O carro cai ali atrás? Ah, mentira! Olha isso, mano! Manda, caber uns 10 carros aqui, velho! Mano, olha isso! Nossa, eu tô encantada! Que isso? Mano, que... Nossa! Rapaziada do céu! A gente já tá vendo a casa e... Mano, dá pra colocar o carro na frente da piscina! Ah, que que é isso? Mano, que casa é essa? Mano do céu! Nervosa! Tudo que você queria, velho! Tudinho! Piscina, churrasqueira e você vai ver a casa gigantesca! Meu Deus, hein! Brabíssima, rapaziada! Já tô amando essa casa, velho! E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês aqui, mano, no canal da Marte, é o seguinte, rapaziada! Mano, estamos visitando mais uma casa que, de verdade mesmo, eu já achei incrível! Mano, amor do céu! Eu gostei, amor! Você gostou dessa casa? Muito! Mano... Olha o tamanho que é que foralha de lazer, amor! Amor, é gigantesco, rapaziada! Já cheguei com o carro aqui dentro e uma coisa que eu já gostei demais, demais, demais é porque o portão já dá direto pro quintal aqui de trás, que dá pra colocar carro aqui pertinho! Imagina, amor, eu vou colocar essa veirona aqui, ó! Nossa! Colocar as motos aqui perto? Aham! Rapaziada, é o seguinte, mano! Você que caiu nesse vídeo de paraquedas não tá entendendo nada! Mano, eu estou à procura de uma casa nova pros meus pais! Eu vou dar casa nova pros meus pais, rapaziada! É isso mesmo, tá ligado? É desse jeito! E, mano, hoje pela manhã eu visitei essa primeira casa que vocês estão olhando aí na tela. Mano, ela é bem bonita, a interna dela é branquinha, só que eu achei um pouco ela pequena, um pouquinho apertada, tá ligado? A segunda casa que a gente foi visitar, mano, pela tarde, mano, ela tem o espação de lazer igual vocês estão vendo aí agora, muito grandona, só que os quartos, mano, deixou a desejar demais, tá ligado? Então, a gente veio ver essa terceira casa... E aí, nego? Como que é aí em cima? Eu já vou mostrar pra rapaziadinha, mano, eu vou mostrar pra vocês como que é essa casa. Amor, vem ver aqui! Daqui de... Vem ver aqui! Juro! Sabe, rapaziada, ultimamente, mano, eu tenho ouvido falar muito das plataformas de negociações e a plataforma da Olympi Trade, que é muito simples pra você começar a negociar. E hoje eu vou mostrar pra vocês um pequeno teste que eu fiz. Eu decidi abrir a minha primeira negociação na minha conta demo. E a primeira coisa que eu fiz foi perguntar pro cara do suporte se eu não precisava gastar nada, né? Aliás, o suporte é em português, rapaziada. E eles me disseram que a conta demo é totalmente gratuita e eu posso utilizar ela, mano, pra praticar. Claramente eles se importam muito com o treinamento para a negociação. Tem vários vídeos diferentes sobre a negociação, de como usar estratégias e também tem até um guia de como negociar. Certo, agora eu vou abrir uma negociação que é aqui, ó. Tem pra cima, pra baixo. Coloquei pra cima, vamos ver o que acontece. Se vocês também querem negociar na Olympi Trade, é só clicar aqui no comentário fixado que já vai estar lá pra você ter uma conta muito maior. É uma conta demo com 100 mil, rapaziada. Pra você aprender a fazer as suas próprias negociações. Pra vocês experimentarem, praticarem, mano, sem limite nenhum. Até vocês pegarem o jeito, entendeu? Eu vou deixar aqui na tela pra vocês usarem o meu bônus de 30% pra você que entrar e usar o meu código pra vocês ganharem, tá ligado? Porque eu tenho certeza que tem um craque da negociação AMMEN. É, mano, a thumb seria mais ou menos aqui, ó. Olha isso, mano. Morzinho, o que você já tá achando da casa? Eu acho que essa serviu certinho. Nossa, perfeito, assim, de olhar de fora pelo menos. Mano, igual eu falei, a piscina, gente, é um caso, né, que a casa ficou... Tá parada, né? Tá chovendo, faz uma semana aqui. E a casa tava paradinha. Mano, a piscina é o de menos. Mas de verdade mesmo, eu quero ver essa casa por dentro, meus amigos. Ó, achei muito massa poder entrar com o carro ali. Mano, tá ficando pra caramba, tá ficando uns seis, sete caramba aí. Verdade. Você vai ter um par de cima, Leão. Verdade. Não tem como ser outra. Sério? Top, top, top. Você vai amar. Mano, meu Deus, essa casa aqui, rapaz, eu tô sentindo. Eu tô sentindo... Mano, olha essa área de lazer aqui. Mano, é muito grande. Tem umas churras, imagina a porta. Mano, olha o tamanho dessa área. Sabe o que ela me lembra, eu juro? A casa da Bela Suíça que eu morava com os meninos? Sabe aquela casa que eu morava? Ô, gestor, coloca a thumb dessa... Da segunda casa que eu morava. Nossa, igualzinha, amor. Tipo, tinha um quintalzão que era grama e tinha um jardim, tá ligado? É bem grande esse espaço aqui de baixo. Eu gostei. Vamos lá ver a parte de dentro? Bora, bora, bora. Mano, eu acho que essa parte aqui de fora é o que eu mais já gostei. Ainda com o pé direito. Ainda com o pé direito. Vai, vai, Letícia. Tome, 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 tome. Mano, tu... Minha cozinha amarece cozinha de americana, sabe, dos Estados Unidos? Aham. Juro. É enorme, enorme. Tá, pega, rapaz. Mãe, se essa aqui for a sua casa, olha, juro, mãe, que casa linda. Velho do céu. Meu, eu tenho que falar. Mano, que cozinha massa. Nossa, e me explica aqui. Aqui é a cozinha. Aqui é a cozinha. Aqui já abriu uma conveniencinha, já. Ah, é, aqui tem um quarto. Dá pra fazer uma série aqui, né, ó. Caramba, que legal, hein. Tem uma suíte aqui também. Uma suíte? Nossa, que legal. Nossa, amor. É, é top, hein. Esse aqui é o quarto da Letícia, então. Esse aqui é o quarto lá da cozinha da Letícia. Ah, mas um pouquinho vai dar com o meu vídeo aqui. Quantos quartos tem aqui? Aqui tem. Cinco quartos. Nossa, tem guarda-caminho, meu. Cinco quartos, rapaziada. A casa é gigante, gigante. Ó, aqui tem uma sala de estar. Aham. Olha que legal essa parte. Uma sala de jantar. Nossa, que massa. Grandíssimo. Mano do céu. Rapaziada, eu tô vendo a casa juntinho com vocês e eu tô olhando, tipo, o que meus olhos estão vendo é que eu tenho que mostrar na câmera, tá ligado? Ah, que massa aqui. Aqui é o quê? Um jardim de inverno, assim? Que legal. Massa, né? Massa. Dá pra deixar cachorro aqui, dá pra guardar. O que que dá pra fazer com isso aqui? O que que é o jardim de inverno? Tem que ventilar, na verdade, a casa. Ah, entendi. Tipo, pra ter janela, pra não ficar janela. Ah, entendi. Legal, né? Uhum. Nossa, é muito passando. Esse daqui é muito grande, né? Mano do céu. Olha o tamanho dessa sala, né? Mano do céu. Olha isso. Olha o tamanho dessa sala, rapaziada. Que isso. Quando era dois andares, ela é o quê? Tipo, sobrado. A casa é sobrado, então. Mano, legal. Legal, né? Gente, eu quero falar pra vocês, ó. Amor e Letícia. A gente tá vindo juntos procurar a casa dos meus pais pra fazer a grande surpresa pra eles, tá ligado? Então, tipo, não vai lá no Instagram da minha mãe pra falar que eu tô procurando, porque aí você vai estragar toda a surpresa. É. Então, eu e minha irmã, né? Tipo, tá com esse plano faz um tempo de conseguir a casa pros pais e vai dar certo, né, Letícia? Eu tô muito feliz, porque nunca pensei, sabia? De verdade. Eu nunca imaginei, mas eu fiquei muito feliz. Não, eu também. Amor. Amor, aqui é muito grande, amor. Legal, né? É enorme. Você mostrou a garagem já? Então, olha o tamanho da garagem. Então, deixa eu mostrar a garagem. Rapaziada, essa aqui, então, seria a frente da casa. Olha isso, mano. Olha isso. Velho, capi vários carros, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito carros de boa. Sem colocar mais pra frente, um pouquinho mais pelo meio. Oito carros de boa. Que boa. Meu Deus. Vai lá, aqui já. Ó, e um, dois, três carros no coberto, certeza. Certo. Mano, que massa. Que massa mesmo. Olha a frente dessa casa. É certo que tem que fazer o jardinzinho, né, gente? Mas, a frente dessa casa eu já imagino ela pronta, tá ligado? Sem esses, os matins, sem nada. Tudo arrumadinho. Mano, olha essa casa. Que massa. Vamos ver lá em cima, lá? Vamos lá, vamos lá. Nossa, mano. Olha. Tem que ir à rua, é bem segura. Tem um monte de câmera aqui na rua. Uhum. Gente. Verdade, Tito. Não, eu ia amar isso, né? A mãe vai amar. Segurança, tudo mais. Você tá maluco. Gente, eu tô muito feliz, eu não tenho ideia. Eu também. Eu não tenho ideia, né? Véi, é muito massa essa escada. Eu lembro, meu Deus. Quando você liga na hora, você decolou o meu quarto. Ah, qual que é o seu quarto? Qual que é o seu quarto? Eu vou escolher o meu quarto, também é que eu vou morar com a mãe também, né? Sim. Qual que é o seu quarto? Primeiro quarto. Ah, vamos ver esse quarto aqui. Mano. Uhum. Que quarto grande. Moço. Meu Deus. Meu Deus, meu amor. Eu não posso mostrar essa vispa à rua ainda. E daí vai aparecer onde você nem mora. Mas é massa, hein? Moço. Primeiro. Top, né? Top demais. Vamos lá. Vem no próximo. Gente. Aqui é um closet. Ih, tem closet. A Nina vai amar. Tem closet. Tem closet. Só de mulher é dar um closet no quarto dela. Isso aqui é um closet? Que legal. Esse aqui é um banheiro. É um banheiro. Tem banheira? Mentira. Tem banheira no quarto da mãe. Mentira. Mentira. Eu vou dormir aqui. Não. Esse aqui é o quarto maior, né? É o maior quarto. Caramba. Não, eu achei brabíssimo. Ó, aqui dá pra fazer mais uma sala. É, tem uma salona aqui, né? No meio. Aqui vai ser um lounge, então. Aqui é outro quarto. Outro quarto? Nossa, tem um quartão aqui. Rapaziadinha. Que massa. Aqui dá pra ver os carros. Que louco. Um guarda-roupa grande. Um guarda-roupa grandaço. Não é, Brasil. Ninguém vai colocar um guarda-roupa desse. Mano do céu. Nossa, tem outra banheira. Eu já gostei dessa parte que faz uma sala de jogos, alguma coisa do tipo. Imagina, agora vai colocar uma televisão ali, um sofazão, pra nós assistir uma série, jogar um Playstation. Mano. Tem duas banheiras. O quê? Mentira. Ué, tem uma banheira aqui do nada, pra pessoa visita, assim? É, pra visita. Ah, visita tem banheira. Tá louco? Mentira. Nossa, mano. Mano, tem banheira. Ih, é quentinha tudo. Tudo gostoso. Nem tudo, tudo. Muito bom, hein? Rapaziada. Rapaziada, eu tô sentindo que essa casa eu tô gostando muito mais. Mano do céu. Eu acho que é essa aqui, amor. Outra parte. Meu Deus. Letícia. Achei o seu quarto. Achei o seu quarto. Achei o meu quarto. Mano, que quarto é esse? Gente. Que quarto grande? Que que é isso? Ué? Que que é isso? Você quer fazer coisa, calma. Que? Mano, que quarto é esse? É enorme de grande. Mano, é muito grande. Dá pra se perder aqui. O meu banheiro. Letícia, deixa eu ver esse quarto fora o seu. Nossa, deixa eu ver esse quarto, né? Deixa eu ver. Nossa, 10. O banheirão? Chama, filho. O banheirão? Quarto? Nossa, gostei muito dessa casa. Letícia, esse quarto é muito maior que o seu da casa. Nossa, eu nunca tinha o quarto da manhã. Mais um quarto. Mais um quarto? Esse aqui é o quarto do Felipe. Felipe? Esse aqui é o quarto do meu e do Felipe. Esse e o outro quarto é do mesmo tamanho. Só muda. Mais tamanho. O espelho. Ele não tem banheiro. O banheiro é o do meio. Exatamente. Pois é, né, Letícia? Você não vai ter banheira, tá? Você não vai ter banheira, tá? Eu tenho um quarto e um banheiro no mesmo quarto. Ele e o Felipe vai ter um banheiro pra dividir com uma banheira. Mas... A gente vai ter uma grande banheira pra dividir. Mas eu tenho, sabe o que eu tenho? Hum. Uma vista, aquela vista lá. Ah! Que é aquilo? Que é aquilo lá mesmo? Isso. Isso aqui, ó. Gente, que espação. Uma sala de óculos aqui, ó. Mentira! Mano, isso aqui é muito uma sala de jogos. Eu botei uma sala de jogos. Eu nem vou fazer uma sala de jogos ali. Amor, olha isso. Mano, aqui é grande. Mano, que isso? Olha, a gente cara na piscina já, amor. Olha isso. Mano, olha o tamanho. Isso aqui é aquele negócio que deixa a piscina quente, não é? É aquecida. É? Acho que é. Porque aí vai, bate o sol, aí esquenta os caninhos. Quebra o gelo, na verdade. É, quebra o gelo. Não fica congelante, né? Mano do céu. Que casa massa, mano. Gostou? Essa é a minha favorita, amor. Não, é minha favorita muito. Gente, essa casa tem tudo. Tem quarto, tem garagem. Ela é grande. É piscina, tem jardim. Mano, tem salão de jogos. Aqui dá pra... Quarta pra todo mundo, né? Quarta pra todo mundo. Com banheira. Não, aqui sobra espaço. Cara, garagem, área de lazer. Poucos quartos, quarto pra visita. É essa que eu falei pra você. Rapaziada, não tô querendo falar, mas já falando, mas eu acho que eu achei, hein? A casa nova dos meus pais. Eu acho que eu achei, hein? Mano do céu. Eu acho que eu achei a casa nova dos meus pais. Juro. Juro, amor. Amor, essa é top. Eu gostei. Não, eu gostei muito. Nossa, é minha favorita mesmo, real. Velho do céu. É tudo que você procura numa casa tem aqui. Aham. Não é grande demais, não é pequena demais. É tipo assim, nosso tamanho, amor. Mano, que massa, que massa. Aqui em cima dá pra fazer, tipo, tudo. Tudo. Tipo, dá pra comprar mesa de sinuca e pôr aqui em cima. Também daria pra colocar mesa de sinuca ali perto da churrasqueira. Colocar uma mesa de sinuca aqui. Uma mesa de pingue-pongue, uma mesa de pebolim. Aqui o lounge, uma TV, um narguilhinho. Nossa. E fecha aqui no meio da vento, entendeu? Nossa. Nossa. Ó, vamos lá. Bota uma TVzona aqui, velho. Uma TVzona bem aqui. Aqui é o espaço da coruja, ó. Quem é a corujinha do pai? Mano. Ai, corujinha, corujinha. Muita gente pergunta a coruja, gente. Eu tenho que contar uma coisa, mano. Mas um dia vocês vão, eu vou contar pra vocês. Amor, aqui é. Aí bota uns puffs assim, sabe? Vamos colocar uns puffs bem legais. Tipo, deixar uma sala de jogos mesmo. Nossa, eu gostei. Nossa, Tita. Será que essa aqui é a casa dos pais mesmo? Eu não sei falar, eu juro. Eu não sei nem o que eu falo, mas eu tô muito feliz. Tipo, se for nessa casa eu vou ficar muito feliz. Porque ela é muito grande, ela é muito bonita do jeito que a mãe quer. Do jeito que a mãe quer. Eu quero também, porque nossa. Não, eu também, juro. E aqui, rapaziada, a localização aqui em Londrina é muito boa. Muito boa de verdade. Aonde que ela é localizada aqui, uma área bem segura. Câmera pra todo lado. Câmera pra todo lado. E é perto do centro, tá ligado? É perto da minha casa. Fala bem a verdade pra vocês, mano. Eu moro ali. Tipo, é muito pertinho. É muito perto da minha casa. E é muito perto do trabalho do pai. É muito perto pra levar a letra na escola. Então, é muito bom. Tipo, todos os pontos dela, tá ligado? Não, exatamente, meu. Você consegue fazer tudo a pé se você quiser. Verdade. É rapidão, meu. É essa casa que eu falei. Vai se apaixonar. Por isso que eu deixei ela por último, né? Por isso que eu deixei ela por último, né? Ó, meu amor. Já foi sacana já. É. Manejando tudo, ó. Porque se eu... Eu acho que se eu visse essa casa por primeira e visse as outras, eu acho que as outras meias meias de graça. É. Você ia ficar confuso. Você ia ficar confuso. Ah, será que eu pego aquela? Agora essa não tem como ser raro. Você já tem certeza, já. Mano, essa daqui eu... De verdade, meu amor, me surpreendi, rapaziada. Olha isso aqui. Mano, até onde que eu coloco o carro já é legal. Tipo, os detalhes, tá ligado? Eu gostei muito. Nossa, eu nunca nem vi meu carro de cima. Nossa, velho, que massa. Imagina chegar com a Porsche bem aqui, rapaziada, encostadinha assim, ó. Nossa, mano. E aí, deixa eu falar. Se essa aqui é a casa mesmo, quem que vai ter coragem de pular nessa piscina abandonada aí? Ninguém? Você tá falando de nós? Eu pulo. E se eu pular, quem pula? Ninguém? Mano, eu pularia muito no jeito da inauguração da casa e a piscina não vai estar limpa. É, é assim. Eu acho que eu pulo. É, eu acho que eu pulo. Depende. Depende do filho. Se vocês não pular no dia da inauguração dessa casa aqui, se der certo, tudo que vai dar certo, né? Vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo, né? Olha, vou falar uma coisa. Vamos sair daqui, vamos assinar e vamos fazer o churrasco já. Ah! Tá vendo do jeito que eu gosto, Fih? Ó, se der certo isso aqui é pra sair pulando nessa piscina. Se não pular, eu vou agarrar vocês, eu vou derrubar e vou... É, Fih. A gente tá perguntando por educação, mas a gente não tem opção, não. Não tem nenhuma opção. Rapaziada, que casa é essa, mano? Os quartos são enormes, juro. Eu não vou morar aqui, então eu vou batalhar pelo quarto da minha irmã só pra tirar o quarto dela. Pra ela poder ficar com o quarto menor assim, ó. Ó. Letícia, vai ter batalha de quarto nessa casa aqui, cê sabe? Eu me apontanei nesse quarto. Problema é seu. Problema é seu. Problema é seu. Problema é seu. Esse som ao mesmo tempo, a gente fez com... É pra nós. Ó, então já vamos numerar o quarto. Quarto número um, quarto número dois, quarto número três e número quatro. Pode ser? Ah, esse aqui não é forte. É não, esse é banheiro. Pode ser? Ah, tá bom. Então eu vou brigar pelo quarto número três. Mano do céu. Rapaziada, que casona massa. Cê tá maluco. Rapaziadinha, juro. Passei, passei. Mano, olha só essa casa, mano. Que que é isso? Que que é isso? Gostou, amor? Gostei muito. Gostou, Tita? Você acha que ela vai gostar mesmo? Acho que ela vai amar. Eu também. Nossa, velho. Hã? É, tem banheiro lá também. Que que é aqui? Aí é um banheiro e um lugar pra guardar lá. Ah, perfeito. Eu tenho muita dessas. Amor, vai pra lá. Você vai comer, vai. Aqui é o quartinho da bagunça. E aí, tem bagunça, hein, moço? Olha. Vai ter até as parceleirinhas. Essa aqui não vai ficar muito, não. Vai ficar mais bagunça. Fica aí, Tito. Aqui é um banheirinho. Banheirinho. Banheirinho da piscina. Uma duchinha, ó. Fazendo a piscina. Deixa eu ver se funciona, amor. Eu acho que funciona. Fica ali de baixo. Não. Por que você acha que eu saia a hora de dar uma venda? Nossa, amor do céu. Eu te conheço, meu filho. Olha, de verdade mesmo. Rapaziadinha. Eu amei essa casa. Juro. Eu amei demais. É uma casa grande. É uma casa bonita. É uma casa que também... Essa casa é igual eu, sabe? É muito linda. Uma coisa que ela tá faltando aqui, igual você, é de cuidados, né, Letícia? Passar um caminho. Vou te derrubar no piscina já. É, mas, gente... A casa, igual ele falou, tava uns cinco meses parada, sem ninguém morar. Então, não tem por que a pessoa ficar vindo aqui e, tipo, deixar a casa em ordem, como se estivesse morando alguém. Se a gente for morar aqui, aí contratariam uma empresa pra fazer uma limpezona, eu voto em fazer a limpezona também. Eu também. Chegar a moçar a casa pra mãe, tá ligado? Falar assim, mãe, essa casa é sua, pega a vassoura, o rodo e o pano e marcha. Mano, eu não consigo guardar segredo, tá ligado? Eu já quero vir trazer minha mãe hoje. Eu acho que vai ser mais legal, tipo, desse jeito mesmo, tipo, e daí? Se eu precisando tá suja, eu acho que ia ser legal. Nós tem que meter o louco, né? Aham. Ih, não é limpar. Não, não é limpar, não. Ah, você limpa. Ah, eu limpo, vou louco. Vou correr atrás da casa da mãe. Tô brincando. Eu vou limpar mesmo. Mano, que bagulho da hora, velho. Bonito, né? É porque eu já enxergo a casa, rapaziada. Tipo assim, ó... Tá vendo isso aqui? Eu já fico imaginando eu chamando o jardineiro e ele deixar, tipo, arrumadinho, tá ligado? Aí, aquela parte ali de cima, tipo, quadradinho, tudo arrumadinho, chamar o piscineiro e ele vir aqui, arrumada tudo, tá ligado? Eu já imagino a casa assim, pronta. Tipo, essas coisas que tá aqui em cima. Mano, pegar um sacolão de lixo, jogar tudo isso aí fora e meter água pra todo lado e lavar a casa inteira, tá ligado? Eu já imagino a casa limpinha desse jeito. Coisa boa, hein? Eu tô vendo a cara da minha mãe na hora que ela chegar por ali. Ela não vai acreditar, não, mano. Minha mãe já vai ter um troço. Minha mãe vai ter um treco. Ai, mano. Tô feliz? Eu tô muito. Eu também que tô feliz. Eu tô muito. Vixe, você não faz nem ideia. Eu acho que é essa daqui mesmo, tá ligado? Eu já tô imaginando a minha cabeça. Nas aquelas casas que a gente foi ver, eu fui ver e beleza. Eu fui ver a casa e achei legal. Ia ficar. Só que, mano, essa casa aqui, eu tô sentindo que ela... Não, pela felicidade, não tem jeito de ser outra ali. Ó, tá na sua cara, velho. Você curtiu. Amor, eu acho que essa é a que você tava procurando mesmo. Eu juro, eu também acho. Juro pra você. Eu também acho. Tem que ser essa, amor. Tem que ser essa. Eu tô sentindo. Tem que ser, né? Os anjos tão cantarolando no meu ouvido. É, 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 é. A gente já tava conversando há muito tempo, rapaziada. E, tipo, ele já me mostrou vários links de várias casas. Eu já alhei muita casa pela internet, tá ligado? Eu já tive uma base de como é, qual é o preço que tá pra alugar uma casa hoje. Mano, infelizmente não tem nada barato. Tá tudo muito caro. Tá tudo caro. Muito caro. Eu queria, mano, pegar um castelo pra minha mãe da casa mais nova que tem. Só que uma casa dessa hoje tá uns 15 mil reais. Mais ou menos isso. Uns 18 mil reais, tá ligado? É muito caro. Então, mano, eu tô querendo dar uma casa nova pros meus pais. Num valor que eu não saia fora da minha realidade, tá ligado? Que eu consiga pagar e não ficar, por exemplo, tipo, focado naquilo, tá ligado? Eu quero dar uma coisa boa pros meus pais, só que, tipo assim... Aproveitar junto, né, mano? Eu, tipo assim, não sair prejudicado também, mano. Porque o que eu posso dar pros meus pais, eu dou. Só que, tipo, eu não posso falar, mãe, Só essa casa de 20 mil por mês e eu não aguentar pagar e eu falar, Mãe, não aguentei pagar, me desculpa se eu vou ter que sair da casa. Mano, eu não quero isso. Eu não quero chegar no meu pai e na minha mãe um dia e falar, Ó, mãe, desculpa. É... Não consegui. Tá ligado? Mano, vai ser uma decepção. Então, na minha realidade, consigo pegar uma casa desse patamar pros meus pais E conseguir pagar uma casa dessa, pra mim, é muito gratificante, tá ligado? Então, eu tô muito feliz. Eu sei que tem, mano, muitas, muitas e muitas pessoas que conseguem dar uma casa melhor, tá ligado? Só que hoje, o que eu consigo é isso e eu tenho certeza que minha família vai ser muito feliz aqui, tá ligado? Sabe, amor? Amor, claro. É que eu não tenho um sentimento melhor do que poder, tipo, retribuir o que os nossos pais fizeram pra gente, né? Aham. Tipo assim, retribuir desse jeito, nossa, acho que os seus pais vão ficar chocados. Também acho. E quem acredita? Até a gente que tá aqui já, tipo, ah, vai dar certo. Não dá pra acreditar ainda. Não dá pra gostar, né? É. Mano, é uma casa muito massa, velho. Juro. De verdade. Vocês vão ficar muito felizes aqui. Tenho certeza, velho. Mano, e não é barato essa casa, tá, rapaziada? É, não é barato. Não vai achando que é 2 mil, não. Não. Moço do céu. Essa casa aqui. Um dia eu faço um vídeo revelando quanto que vai ser esse aluguel aqui. Vamos ver quanto que vai e o que vai dar. Mas, moço, eu tô vendo, eu tô sentindo que vai dar certo e eu não vou decepcionar meus pais um dia falando que não aguentei pagar, tá ligado? Eu acho que vai dar na medida. A casona com pressão que é e marcha. E é isso, gente. Eu tô muito animado com essa casa. Deixa aí, mano, nos comentários se você também tá animado com essa casa. E, velho, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Deixa essa nota de 0 a 10, o quanto que você gostou dessa casa. Porque, mano, de verdade mesmo, provavelmente vai ter essa casa aqui. E se for essa casa aqui, meu parceiro? Minha mãe vai desabar em choro. Vamos assinar? Bora, vamos. Partiu no bilhar, né, ó. Vamos? Tá tudo pronto. Eu falei pra você. Vamos? Só me meter a caneta. Rapaziada, eu vou conversar com esse lindo maravilhoso aqui agora. Mano, eu vou conversar com ele. Se tudo der certo, se tudo der certo mesmo, o próximo vídeo vai ser assinando os papéis e pegando a chave dessa mansão que é essa casa, mano. Juro. Se der certo, é agora, tá? Vai sair daqui já e fazer isso agora. Não, já deu certo, amor. Já deu certo. Amém. A palavra tem poder. Já deu certo. Amém. 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 Então, que a gente tem muito que curtir aqui nessa casa ainda, né? E aí, Letícia? Ai, tô feliz. É hoje? É hoje. É hoje? Bora, bora, bora assinar. Rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, deixa o likezão. E, mano, ore, ore com a gente, mano. Torça de felicidade pra que essa casa aqui, mano, seja dos meus pais. Você é louco, mano. Você é louco. Você é louco, rapaziada. Meu Deus. Então, assim, né, pegar a chave e já posso entrar aqui hoje e passar a primeira noite? É tipo isso? Tipo isso. Pode pegar a chave hoje, pode nadar na piscina. Pode fazer tudo o que eu quiser. É, currar, tudo o que você quiser. É. Você tá entendendo? Isso que é pajar o bagulho? Rapaziada, vou deixando esse vídeo por aqui. Deixa o like. E é isso, mano. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. E vai. Amém. Amém que vai. Deixa o seu amém aí no comentário. Fui, rapaziada. Amém. Amém.